Olá, eu sou o professor José Carlos Moreira, bem-vindo ao Gestão em Ação, um programa da UNEC TV que é retransmitido pelas emissoras Super Canal TV, TV Três Fronteiras de Nanuki e que também pode ser acompanhado através das redes sociais. Em nosso último encontro, falamos sobre liberdade com responsabilidade. Hoje abordaremos um assunto atual no mundo da gestão, valorização profissional do administrador na gestão pública. O administrador no mercado atual é o profissional que direciona para o futuro todas as organizações. Poucas empresas do mundo atualmente conseguem sucesso sem administradores de formação. Administradores são profissionais que realizam, fazem a diferença, empreendem, buscam, atingir seus objetivos e de suas empresas com planejamento, organização, controle, comando e sob uma coordenação eficaz e eficiente, usando todas as ferramentas administrativas necessárias para produzir resultados. Os administradores estão fazendo muita falta no setor público. Gestores são eleitos sem nenhuma formação administrativa. municípios com funcionários públicos sem capacitação, sem planejamento, funcionários em setores da secretaria sem atender o perfil, desmotivadas, sem qualificação, sem planos de cargos e salários, decisões tomadas a toca de caixas, sem estabelecimento de metas, apenas utilizando vontade, interesses pessoais e achismo. Na mudança dos gestores públicos não há uma sequência nas execuções dos projetos. Cada gestor tem um interesse e muitas das vezes esses interesses não são da população e das necessidades dos municípios. Secretários são nomeados de forma política e como são de vários partidos, cada um puxa para um lado diferente da gestão central. Não há coesão, não há objetivo único, não há planejamento. É notório e público. Basta ver as mídias. Cada dia a mais, a presença do administrador de formação é fundamental para que as empresas públicas possam também ser eficientes em seus processos. Terem uma administração com qualidade, transformando a gestão pública de forma a encantar seus clientes. Vamos fazer parte da transformação. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.